Olá a todos! A jovem Juliana Lima Lagomatense que faleceu hoje em Brasília. Homem mata ex-companheira com golpes de faca dentro de pousada em São Luís. Faleceu na noite desta terça-feira, dia 3, o jovem Lago Miguel. Após realizarem assalto em Sucupira do Riachão, assaltantes perderam o controle do carro e fogem para o Matagal. Mulher tem pescoço cortado por linha de pipa na cidade de Buriti Brava. Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias. Dia de Lojas Acredi-Norte Móveis. Você em primeiro lugar! Loteria do Napia do Gregório. Buscando o melhor para os seus clientes. Varedão das Carnes. Onde você encontra carnes de qualidade e um bom atendimento. A jovem Juliana Lima Lagomatense que faleceu hoje em Brasília. A família de Juliana Lima que reside na cidade de Lago do Mato Maranhão, na rua Salobrinho, pede a ajuda de todos que possam colaborar com qualquer quantia para trazer o corpo de Juliana Lima que veio a óbito na cidade de Brasília. Vamos ajudar. Aqui embaixo vai ficar o PIX com o nome do responsável que está recebendo esses valores em transferência PIX. 00357288335. Reginaldo Pereira Pintos. Homem mata ex-companheira com golpes de faca dentro de pousada em São Luís. No fim da tarde desta terça-feira, dia 3, um homem matou a ex-companheira com golpes de faca durante uma briga dentro de uma pousada do bairro Madre Deus, na região central de São Luís. Faleceu na noite desta terça-feira, dia 3, o jovem Lago Miguel. O jovem é mais uma vítima do trágico, acidente entre um ônibus e um caminhão caçamba na BR-135. Lago é morador de São João dos Patos, que Deus conforme em sua família e lhe dê a força e união necessárias para superar esse momento. Após realizarem assalto em Sucupira do Riachão, assaltantes perderam o controle do carro e fogem para o Matagal. Conforme as primeiras informações recebidas pelo titular do blog, na madrugada de segunda para terça, aconteceu um assalto em Sucupira do Riachão, nas proximidades do posto Benedito, onde acontecia uma festa. Mulher tem pescoço cortado por linha de pipa, na cidade de Buriti Bravo. Identificada apenas como Solange, a vítima teve o pescoço cortado profundamente por linha de pipa quando transitava pela rua Piauí, em frente ao posto Cristo Rei. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como Aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Já pensou em trocar ou botar os povos de sua casa? Então não perca tempo. Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano. E veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos raques, geladeiras, estantes, sofá, televisores de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi. Temos banquinho, liquidificadores, cama, caçal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano, localizada na Guanacleto Madeira, número 10, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Atenção Lagoa do Mato e região. O lugar certo para você comprar sua carne de qualidade é no Varedão das Carnes. Carnes de qualidade, o menor preço e um bom atendimento. Venham conferir nossas ofertas especiais em Carne bovina, carne suína, frango, frios, congelados, bebidas, verduras, mantimentos para churrascos. Essas e muito mais ofertas para você. Só no Varedão das Carnes. Rua Cedro, centro, Lagoa do Mato Maranhão. Contato 984-79-2238 e 984-66-3009. Varedão das Carnes. Carnes de qualidade e um bom atendimento. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, só a Credinorte tem. E tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista, os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarney, centro, Lagoa do Mato Maranhão. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui na Loteria do Davi e do Gregório. Com aquele atendimento especial que você merece. Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Davi e do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Davi e do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora, que delícia! Na Panificadora, que delícia! Tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora, que delícia! E comercial Pereira, sempre servindo melhor! Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais, venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino, teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática. A pioneira da cidade.